Bom dia! Estou atrasidíssima, mas tinha que gravar o look de hoje. O que é que é que é 5 e 4, ou seja, ela está bem no final. Ela é uma capa, uma parte da equipa, que é porque não chega um bocadinho. A hora é de fazer o jantar. Hoje é coelho. Acabei de ficar sem gás, ou seja, não vou conseguir fazer o jantar. Vou ter que esperar que o meu pai traga uma dívida. O meu jantar, que eu tenho que despachar, vai ser arroz feito no microondas, que eu já vos ensinei num vídeo, a algures, e atum, vai ter que ser. Para quem não se lembra, é colocar a quantidade de arroz que vocês quiserem, a água, a devorar o sal, o kiwi, e um bocadinho de azeite, e depois é só levar até ao microondas. O que passa longe, é três e no ombro, só três e as jovens de toito. Que tempestas... Estamos... Não, 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 a Beatriz outra vez. A Beatriz canta, 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 canta. Mas ela anda muito bem. Já estou em casa, e hoje estou atacadíssima das minhas alergias, portanto, se ela fosse uma bocadinha, vou comer umbilical. Estou no ebay à procura de capos para o meu telemóvel, e apaixonei-me por esta. Vocês que sabem que eu sou de artes, tipo, isto é brutal... O que são de artes e artes para a produção das minhas aluguel? Então... Bruxelles, Bruxelles, eu quero te levar Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles Brasil, vacilou entrando clima É um beijo no canto da boca Ai meu Deus, que coisa louca Eu quero ter espaço Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles 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 Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, 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 Bruxelles Ela sabe o que faz, fica impossível não olhar para trás Ela parte no pescoço, ela parte no pescoço Ela sabe que é capaz, ela parte no pescoço Ela sabe convencer, quando ela dança, quando ela sangra Uma coisa tu podes querer, eu vou tentar Siga, se eu vou tentar, então siga, ainda por cima Ela é linda, ela é special, ela passa pelas ilhas de verão Quando ela passa, ela sabe Ela sabe que não dá, que não dá Ela, ela parte no, parte no, parte no, parte no Quero ir à cena dos caracóis Sim, estamos à compra Visa lá Lá, lá lá É a minha escova Portanto, a carta da preta Eu disse que não é nenhuma peça do carro Ou meio que tem escovas aqui Muito a coisa Não sei se estão Vamos lá Vamos estar para o comer Vamos estar ao comer É verdade. Tôs. É descansar. A aproveitar. Porque eu estou... Não sei a vida. É.